Salve rapaziada, Faculdade Maia com a Ayra trazendo continuação do detonado do GTA 4 vídeo hashtag 63 galera, vamos aqui comprar um sapato elegante para o funeral né velho Bonito esse em, pronto, compamos o sapato aí Obrigado por comprar precioso Entendi, obrigado por ter comprado precioso, nossa linda Galera já deixa o like agora no início do vídeo e depois deixa nos comentários aí O que acharam da partida, beleza, vamos junto Vamos lá, se vocês perderam algum vídeo galera O detonado completo vai estar aí na playlist do canal, beleza, na playlist, vai lá A aba principal playlist, vai ter detonado GTA 4 lá e outros detonados também Mas se você perder algum, procura lá pela hashtag, beleza Hashtag 1, 2, 3, vai, 20, 40, 50, entendeu Vamos lá Eu sempre gosto de passar aqui galera Eu sempre explico para vocês que aqui Por algum motivo eu não posso comprar granada Não sei porquê, mas eu posso pegar aqui Olha lá, estou com 19 granadas aí E é muito útil granada O cara se assustou, pensou que eu ia roubar ele Vamos lá, destino lá Olha, o taxista fazendo merda Não sou eu que estou dirigindo Eu peguei o táxi, pode ver que eu estou atrás Quem está dirigindo é o taxista Vamos ver a merda que ele vai fazer Parou Ele está falando assim Mova-se, mas quem está errado é ele Está todo mundo certinho Vou cortar aqui galera É só apertar X aqui Que corta a cena dele dirigindo até o local E não vai ficar o dia todo aí Não vai dar Não vai dar bom né Ele é todo barbeiro Nossa, nem para certinho Ele joga uma roda na... Olha É muito barbeiro Olha E enquanto ninguém sugere que ele fosse um anel E ninguém de nós é Isso é porquê Deus nos colocou na Terra E não na Terra O cara que mandou matar o maluco está ali ó Ah não velho, agora que eu entendi Deram que morreu né velho Não sabia não, não tinha percebido não Ah tá, entendi Entendi, entendi E o Gabi confugiu, foi mal galera Caraca, está passando um carro carregado Ah não sei Ah não Ah não é Ah não, não é Ah não, estou dormido Ah não Ah não Ah não Toma, soltado Só na granada, fi Toma Agora vem com o ti, agora Sou eu trocando, fi Sou eu trocando, fi Pode botar a cara Pode botar a cara, fi Sou eu trocando, vem Pode vir um monte Sou na trocação, filhão Chora, sou eu Rapidão, rapidão, vambora Bora, fi, vambora, fi Ok, mano, nós estamos com o Derrick na gravação de Steinway, vamos lá É Sou eu trocando, mas só maluco Olha o carro ali, lindão ali Pessoal de advogado, não se levanta quando eu te puro o cara que se eu atirar chama a polícia mano, ah para com isso mano isso não é bom, Niko você gosta de sabor? não se desculpe por um segundo eles não estão nos dando, Niko pegamos o caminho errado Ficou pra trás, ficou pra trás. Pô, estão na alma e estão atirando ainda, velho. Que droga, velho, os caras não tem nem mais borracha no pneu, brother. Os caras não tem nem mais borracha no pneu e tá me perseguindo, como, velho? Nossa, velho, perdeu a caixa, nossa, mano, perdeu a tampa do caixão, velho. Nossa, mano, você é louco. Perdeu a caixa do caixão. A caixa não, a tampa. Para de atirar, animal, que a gente consegue escapar. O cara fica atirando aí não tem como, filho. Agora não tem como a gente perseguir, mas, pô, o cara tá pegando fogo ali. O cara vai perseguir a gente, agora é mentira, velho. Caraca, explodiu na cara da polícia, cê viram? Maluco, queria tá mais perto pra ver melhor, mano. Quase que eu bati o caixão, acho que ia pular fora, mano. Esse jogo é muito doido, velho. Caraca, o jogo é muito realista, mano. Leva a mão, não. Caraca, velho, olha aí. Mano, o caixão tá saindo do lugar, mano. Mano, o caixão vai cair no meio da rua, tô até vendo, vou até devagar. Mano, eu vou cortar pelo, pelo mato aqui, velho. Niko, meu irmão está comendo atingir a rua. Pô, vou cortar pelo mato, o caixão tá caindo, tá caindo. Caraca, eu bati na polícia, não fez nada, como assim? Entendi nada também, mano. Ai, caramba, vamos enterrar. É, mano, é lá, tá vendo? Não, não fez nada. Derrick nunca teve muitos amigos, ele meio que vivia em sua própria cabeça. Isso significa muito, você vindo aqui e ajudando essa família minha desculpa? Eu não vim para Derrick, vim para você e Packy. Como eu disse, obrigado. Dê-me uma chamada, Nico. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Essa missão foi muito engraçada, velho. O caixão começou a... Pensei que ia cair fora o caixão, velho. Mas tá tranquilo, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí. Não deixe de avaliar o vídeo, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui!